Fala galera da Fórmula 1, vamos a mais uma notícia do mundo da velocidade. A intensidade do efeito por Poising pode ter consequências não apenas físicas, mas também mentais para um piloto de Fórmula 1. Isso é o que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, declarou. Em comunicado feito no site dele e-mail, o dirigente austríaco avaliou que a FIA não tem escolha. A entidade precisa fazer alterações nos regulamentos para proteger a saúde dos pilotos. Wolff declarou. Eu sigo acreditando que a FIA e todos nós devemos fazer alguma coisa sobre isso. As frequências de 1 para 1 hertz, nos últimos minutos, podem causar danos cerebrais. Nós estamos tendo entre 6 e 7 hertz por muitas horas, iniciou Toto Wolff. A entidade deve divulgar um comunicado oficial à imprensa em 26 de agosto, quando a Fórmula 1 retornar das férias, a primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica. A possibilidade já irritou o chefe da Red Bull, Christian Horner. Segundo o chefe da empresa RBR, as equipes conseguiriam reduzir o efeito por Poising por conta própria. Horner disse, acho que isso mostra como uma equipe escolhe operar o carro que desenvolve. É muito fácil retirar o porpoising, mas para isso é necessário sacrificar a performance. Polêmicas à parte, um fato concreto é que Mercedes e RBR são concorrentes diretos pelo título de piloto e fabricante de Fórmula 1. Wolff declarou. Eu continuo acreditando que, fundamentalmente, a FIA não tem escolha sobre o que devemos fazer. Eu não quero que isso volte em SPA ou em outras corridas onde o circuito não seja suave. Mas, o que é o efeito por Poising? O efeito por Poising é a vibração que o piloto sente ao atingir a velocidade máxima no cockpit. O piloto sente que o cockpit está quicando no asfalto. Essa vibração intensa pode acabar causando muitas dores após a competição e os treinos. Nas décadas de 1970 e 1980, os pilotos de Fórmula 1 sofreram o mesmo. Portanto, esta é uma situação antiga no novo modelo de Fórmula 1. Este efeito de levantar e abaixar o carro em velocidades mais altas torna a condução muito difícil e desconfortável. Ele ressurgiu depois que a FIA proibiu soluções hidráulicas para aliviar o problema. Com essa mudança, o carro começa a quicar nas retas. A equipe está trabalhando para reduzir a interrupção do fluxo de ar sobre o veículo, reduzindo assim a oscilação no cockpit. Mas essas soluções ainda precisam resolver todo o problema. Se gostou dessa notícia, curta, compartilhe com um amigo e nos vemos no próximo vídeo.